Carta do dia. Vamos ver qual é a carta para o seu dia hoje? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal dourado. Opção 2, o cristal verde. Pra você que escolheu o cristal dourado, a carta do dia pra você fala pare de recapitular o romance, pare de ficar pensando, remoendo as coisas. Deixe seu espírito jovem tomar conta da situação. O que isso quer dizer? Controla a sua ansiedade que as coisas vão dar certo, tá bom? Opção 2, o cristal verde. Carta do dia te revela o quê? Dê uma chance pro seu relacionamento, trabalho na sua parceria que você vai ter. Melhoras ou vai ter a pessoa que você quer. Só depende de você. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí Obrigado.